A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 3 versículos 16 a 21 Deus amou tanto o mundo que deu seu filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crer mas tenha a vida eterna de fato Deus não enviou seu filho ao mundo para condenar o mundo mas para que o mundo seja salvo por ele quem nele crer não é condenado mas quem não crer já está condenado porque não acreditou no nome do filho unigênito ora o julgamento é este a luz veio ao mundo mas os homens preferiram as trevas à luz porque suas ações eram más quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que suas ações não sejam denunciadas mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus quantas vezes já ouvimos a proclamação do amor de Deus Deus amou tanto o mundo que enviou seu filho unigênito Deus não enviou o filho ao mundo para condenar o mundo mas para que o mundo seja salvo esta palavra ressoa no coração de cada um de nós de uma forma muito bonita, muito digna é a proclamação de que Deus nos ama imensamente Deus não nos ama porque sejamos bons Deus nos ama porque ama porque ele nos criou, porque ele nos fez Deus nos ama porque nós mesmos já somos esta expressão do amor de Deus porque ele pensou em nós e nos criou nós somos, todos nós frágeis ou fortes, pecadores ou justos todos nós fomos feitos como eu gosto de brincar dizendo nós não fomos feitos no rascunho fomos feitos como obra-prima do amor de Deus acreditando neste amor com que fomos criados e na salvação que este amor quer oferecermos temos a coragem de aproximar-nos da luz e esta luz que esclarece tudo em nossa vida ilumina todos os recantos de nosso ser e portanto como luz queima, purifica, esclarece, salva que o Senhor abra o nosso coração no dia de hoje para que acreditando no amor de Deus aproximemos-nos mais ainda da luz deste amor e nos convertamos de novo e sempre palavra de vida eterna que a сказать e depois